Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo Flores, venho falar pra você, aqui de Genebra, que tem um tempo corrido, corre-corre com a vida cotidiana e não tem tempo pra organizar sua vida, organizar seus documentos, preparar os seus papéis numa regularização, fazer sua declaração de imposto ou escolher uma boa surrance. Que tal? Que tal você conhecer os nossos serviços de consultoria? É isso mesmo, Leonardo Flores também é o seu consultor. Nós estamos aí com o serviço de consultoria pra atender brasileiros que vivem aqui em Genebra. Talvez você queira tirar sua nacionalidade em Portugal ou fazer sua declaração de imposto, seja aqui ou no Brasil, ou você está se preparando pra se casar e não sabe onde dar entrada nos seus papéis. Talvez você precise de uma alocação familiar, você precise preencher uma procuração, um formulário. Enfim, são mil serviços que fazem parte do nosso dia a dia e que talvez você precise de uma mãozinha. Então, entre em contato conosco pelo telefone 076-641-5800. Você fala comigo, apresenta aí qual a sua necessidade e nós temos a solução. Tá bom? Então, compartilha esse vídeo e não se esqueça de entrar no nosso site www.professorleonardoflores.com Que Deus te abençoe e é tu teléfono.